Oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje aqui estamos no Roblox, eu tô com a minha mãe! Oi, pessoal! Tudo bem? Jogou uma bola ali, né? E, pessoal, pra quem ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o like! Aê, pessoal! E hoje a gente vai mostrar todos os novos segredos das casas e a Nicole vai ser a minha bebezinha! Isso! Olha só, a gente tá de biquíni por quê? Por quê, Nicole? Por quê será? Por quê? E a gente vai pra praia! A nossa casa fica na praia! Sim, a nova casa! E, ó, primeiramente vamos sair daqui com o táxi! Sim! Você vai dirigindo? É, vamos! Calma aí! E, vamos lá! Vai, explode aí, mãe, rapidão! Não, calma aí, deixa eu pegar a bomba, Nicole! Explode, vai, vamos! Gente, mas a Nicole é perigosa, hein, galera! Gente, olha isso! Calma aí, eu tô procurando a bomba! Pronto, achei! E agora? Explode! É! Nossa! Olha só, gente, eu vou tirar as coisas do carro! Ah, esse aqui é o meu carro? Ah, é o meu, Nhi! É o seu? É o meu! Deixa eu ver, ah, então eu vou colocar o meu! Será que dá certo aqui? Será que vai dar certo? Não sei, Nicole! Vou colocar... Quer que eu tire o meu? Pode ser! Não, mas coloca o seu, vai que você não dá conta de... Carro! Ah, não, ele voou! Não, pera! Ó, vou conseguir! Tá! Calma, não sei como você conseguiu colocar o carro aí, né? Foi difícil, Nicole! Não, carro! Ai, mãe, eu vou ficar sem o meu carro! Ah, você quer que eu tire o meu, Nhi? Pra você tentar colocar o seu? Eu acho que agora vai dar certo, ó! Tá! Vamos ver! Aham! Aqui... Vai! Não! Vou tirar o meu, gente! É, tirei o seu, deixa eu ver! Ah, tchau, carrinho! Pronto, tirei, Nhi! Tá, agora vai dar certo! Tomara que você consiga, Nicole! Porque pra colocar o carro aqui, é nível hard! Ah, consegui! Vamos lá! Errou! De carrão, hein, gente! Agora eu posso colocar minhas coisinhas! Ó, ó, o carro esquentando! Nossa, Nhi, eu tô ficando com medo! Ah, tá pegando fogo! Meu Deus, tá pegando fogo o carro! Socorro! Explode! Gente, olha isso! Não! A roda caiu! Caiu uma roda! Não! Outra roda caiu! Mas como que a gente vai andar assim, sem roda? Não sei, mãe! Ah, não, gente! Já era, Nicole! Tchau, rodinha! Tchau! Nosso carro pegou fogo, vou deixar ele aqui, ó! É, então vamos deixar, galerinha! Então, agora... Ah, eu pensei que ia derrubar o carro! Sério? Eu pensei que ia derrubar o carro, gente! Ah, tchau! Ah, não, Nicole! Vamos pra praia, gente! Deixa eu pegar um carro mais legal de praia! Não, não, mãe! Não! A gente vai de ônibus! Ê! Ônibus escolar! Escolar, galerinha! Vamos lá, ó! Vamos para casa! Vou colocar ele bem rápido! Aham! Bem rápido, gente! O máximo é 70! Vou colocar 70! Uau! A Nicole é perigosa! Bibi! Cuidado! Vamos lá! Nossa, mas por que a cidade tá toda assim, gente? Pelo amor de Deus! Tem uma louca dirigindo! Não! A praia é pra lá! Nossa, mãe! O que que aconteceu com essa cidade aqui? Tá um caos! A praia é pra lá! Ah, você vê ele não é certo! Mas o que que aconteceu com essa cidade é um caos, meu Deus! Ah, vou morrer! Ai, espera! Ai, meu Deus do céu, gente! Tá, aqui... Eba! Chegamos! Beleza! Vamos colocar a nova casa... Não! Você viu o ônibus pulando, Nhi? Eu vi! Pula da água! Deixa eu ver! Não é? Ele não tá pulando agora, né? Não, mas eu vi ele pulando! É, galerinha! Acho que é porque você saiu, mãe! Quem viu aí, comentem aí! Eu vi! É! Eu vou colocar a casa, Nhi! Coloca aí a casa que eu vou ser a filhinha! Sim, você vai ser bebê! Bebezinha! Eu vou ser a sua mamãe! Ô, mãe, buguei! O que que você fez? Buguei! Aí, pronto! Saiu? Tô viva, tô viva! Ó, vamos ver a casa da mãe, gente! A creche! Sim! Mãe, coloca a coisa de bebê aqui, ó! Deixa eu colocar! Porque senão eu não vou conseguir tomar banho! Deixa eu te dar permissão, Nhi! Calma aí! Pronto! Beleza! Agora eu vou ficar bem menorzinha! Pronto! Pronto! Tá pequenininha? Prontinho! Ai, que guti-guti! Acho que eu coloquei as coisas de bebê! Cadê as coisas de bebê? Acho que você colocou! É, eu coloquei! Ó, deixa eu ver! Ó, Nhi, você é bebê! Você é bebê! Sente aqui agora! Vá! Vai pra lá! Deita! O quê? Deita! Não quero o guri enchendo o saco, não! Ah, não! Eu não quero! Eu tô machucada! Não tô nem aí! Fica aí, menina! Deixa eu colocar as coisinhas de bebê! Pera aí! Gente, eu nem sabia que isso aqui era um bocejo! O quê? Isso aqui, ó! Isso aqui é um bocejo, gente! Eu nem sabia! Então, né? Ô, guria preguiçosa! Oi! Ô, preguiçosa! O que você tá fazendo aqui? Tô rindo! E você tá rindo do quê, mocinha? Tô rindo da sua cara! Qual que é a graça? Qual que é a graça? Eu vou dormir! Boa noite! Ó, enquanto isso, eu vou fazer a comidinha, tá bom? Mãe, 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 mãe! O que que é? Vem brincar comigo! Ah, não! Eu sou muito grande pra brincar! Vem brincar comigo! Vem brincar comigo! Aqui, ó! Olha só! Ó, tem brinquedos aqui, ó! Mas, espera! Você já entrou... Você é amandona, hein? Você já entrou no meu brinquedinho, no meu troço? Vai, isso aí! No seu bercinho, Lili! Aqui, ó! Tem um macaquinho! Você pode ficar com o macaquinho, eu acho! Aqui, ó! Toma o macaquinho! Ó, sabe o que eu vou fazer com esse macaquinho? Mãe, cadê meus outros brinquedos? Não, é só isso! A mamãe não tem dinheiro! Aqui, ó! Aê! E o que que eu faço com isso? Hein? Não sei! Gente, eu tô sendo muito ruim! Joga pra mim, joga pra mim! Eu vou jogar no lixo! Não, mãe! Tô brincando, tô brincando, mãe! A mamãe tá brincando! Eu vou chorar! Não, neném! Vem com o olhinho! Eu vou chorar! Não, vem comer! Vamos! Ó, senta aqui! Não, não gostei! Eu quero sentar aqui! Não, mocinha! Sente! Já tô sentada aqui, ó! Não, aí é o lugar do outro bebê, Nicole! Mas não tem outro bebê! Agora tem! Ai, ai, meu Deus! Onde foi ele ali, gente? O que que aconteceu? Vai sentando aí que eu vou lavar minha mãozinha! Você acha que esse bebê vai ficar aqui? Sim! Ó, você tá trocando o bebê! Não, não, não! É o Eduardo! Deixa ele aí, Nicole! Não, sai daqui, Eduardo! Eduardo! Ai, meu Deus do céu! Eu peguei um bebê! Ai, que pesado! É mais pesado que eu! Agora você vai ter que cuidar, Nicole! Olha isso! Eu vou ver o que tem pra comer! Tem donuts, tem pizza, tem chocolate! Não, chocolate você não pode! Não, você não pode! Por quê? Tem pizza! Porque mamãe disse que não! Cadê você, Nicole? É que eu tô aqui, ó! Você tá se escondendo? Não, é porque eu tô tentando vir aqui na cadeira da... Eu já disse que a cadeira é a Alice! Alice, sai da cadeira! Não! Alice, é minha cadeira, Alice! Sai da cadeira agora! Vai comer! Ai! Se você não sair daqui! Ó, pizza! Toma! Eu peguei pizza e você não! Olha, gente! Enquanto isso... Ah, esse computador não liga! Ah, então vai assistir televisão, Nicole! Mas eu queria jogar! Não, jogar não! Não pode jogar agora! Por quê? Ah... Por que não? Ah, eu vou brincar lá em cima! Tchau! Não, hora de estudar! Não, estudar não! Atenção, Nicole! Eu vou brincar lá em cima! Hora de estudar! Hora de estudar, Nicole! Olha só! Ah, tá! Duvido você me achar! Não, Nicole! Vem aqui! Vamos estudar, filha! Ler livrinho! Duvido você me achar! Ó, você vai ficar de castigo, Nicole! Não, não! Vai ter o cantinho da disciplina se você ficar desobediente com a sua mamãe! Eu duvido você me achar! É um escorregueiro-escorregador! Cadê você, Nicole? Onde será que eu estou? Ó, Nicole, eu não tô afim de brincadeira! Você vai ficar de castigo agora, hein, mocinha? Onde eu estou? Ai, eu não tô gostando desse escorregador nessa casa! Mãe, cadê você? Cadê você, mocinha? Mãe? Mãe? Cadê você? Ô, mãe! Olha que eu vou te pegar, mocinha! Ha, 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 ha! Eu sei que você tá aí! Vai, macaquinho! Tá! Ai, não deu certo! Ai, era pra jogar na sua cara! Não, Nhi! Vem comer! Vem! Não, comer não! Estudar! Hora da leitura! Estudar! Ah, não! Eu vou fugir! Tchau! Hora da leitura, Nhi! Vem! Ah, você deixou aberta! Ai, não consigo abrir a porta! Você tá fugindo de casa! Tchau! Não, Nicole! Eu vou ir na praia! Não! Tchau! É perigoso, Nicole! Tem tubarão! Tem tubarão! Ai, meu Deus do céu! Tem tubarão! Pelo amor de Deus! O tubarão vai me comer! Pelo amor de Deus do céu! O tubarão vai te comer! Ai, meu Deus! Ai! Cadê você, Nicole? Vem aí, filhinha! Não, eu morri! Vem! Eu morri! Gente, você é muito desobediente, Nicole! Eu não tô aqui, mãe! Ó, filhinha! Mamãe te viu! Vamos! Venha! Aê! Vamos para casa! Vamos! Vamos pra casa! Nicole, eu posso deixar você brincar no parquinho! Sim! Sim, sim, sim! Aê! Ai, enquanto isso... Ai, mãe! Eu me machuquei! Ai, não! Nicole, eu com a mãe te ficar de boa! Mãe, eu me machuquei! Ai, eu tô morrendo! Não, tá tudo bem! Tá tudo bem! Mãe, olha só a minha perna! Alô? Mãe! Alô? Mãe! Olha a minha perna! Mãe, olha a minha perna! E aí? Tá tudo bem? Socorro! 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 Ai, pronto, pronto! Ai, essa menina... Você enche muito o saco, hein, mocinha? Olha a minha perna! Pronto! Tá muito machucada! Calma, calma, calma! A mamãe vai te ajudar! Ai, mãe, você é muito chorona! Agora que eu vou descansar! Ah, mãe, sabe... É assim... Agora eu tenho que dormir, né? Não, você vai estudar! Porque eu não... Não! Mãe, a minha perna... Senta! Tá doendo muito! Senta, eu vou pisar em você! Mãe, tá doendo muito! Senta! Tá bom! Senta, hora de estudar! É assim que você trata uma criancinha inocente? Não, hora de pegar o livro! Ah, que livro chato! Eu odiei! Vai! Estude! Lê tudinho, hein? Tá bom! Ah, que finalmente eu estou de boa! Ai, tô tão cansada! Ah, não tem... Ai, odiei! Mãe, não vou ler isso, não! O que foi? Já leu tudo, Nicole? Não! Mas agora você não vai me achar! Ah, não! Não é hora de brincar de esconde-esconde, mocinha! Ah, é... Ni! Então, ó... Se eu comer chocolate... Você não pode comer chocolate! Se eu comer chocolate, eu posso? Não! Não pode! Você não me entendeu, mocinha? Tá, tá, mãe! Eu vou estudar, então! Tá bom! Vai lá estudar, tá bom? Tá, vou estudar! E toma banho pra poder dormir! Tá bom, tá bom! Gente, ela acha mesmo que eu vou estudar esse livro chato que tem 300 milhões de páginas? Nem a pau que eu vou fazer isso, né? Claro que não! Eu vou comer chocolate! Só que não aqui, porque senão ela vai perceber que eu comi! Eu tenho um lugar secreto que é bem aqui em cima... Ai, meu Deus! Aqui em cima! Então, eu vou pra lá! Cheguei no meu lugar secreto! Duvido ela me achar! Ô, mãe! Ai, esse chocolate tá tão bom! A minha mãe nem me achou até agora! Nicole, cadê você, Ni? O quê? Mocinha, vem aqui! Você não está no quarto estudando! Nossa, tem muito chocolate aqui! Nicole, cadê você? Eu disse que era pra você tomar banho e ir dormir, mocinha! Ah, já sei! Eu vou brincar com o meu brinquedo... Eu posso dormir aqui! Nicole! Oi, mãe! Vem aqui agora! Cadê você? Não vai dar, infelizmente! Por quê? A minha perna tá doendo muito! Olha, Nicole, se você aparecer aqui, você vai ficar de castigo durante um ano sem chocolate, mocinha! Sem chocolate? Sem chocolate! Apareça agora! Ah, que pena! Ai, cansei! Já passou uma hora e ela nem me achou! Nossa! Oi, mãe! Cadê você, mocinha? Oi, mãe! Tudo bem? Ah, onde você estava, Nicole? Eu fiquei procurando você durante duas horas! Ah, não foi uma, não? Hã? Onde eu estava? Onde você estava, mocinha? Eu estava estudando! Você não estava estudando! Você vai ficar de castigo durante um ano! Um ano? Sim! Mãe, um ano! Sim! Ah, não, mãe! Eu vou estudar, tá bom? E ainda sem chocolate, mocinha! Não, mãe! Eu vou estudar! Eu vou estudar! Sem chocolate! Não, eu juro que eu vou estudar, mãe! Sem chocolate durante um ano! Então, gente, agora a gente vai mostrar um outro lugar secreto aqui, que é o primeiro que a gente mostrou, que era esse aqui da geladeira que eu fico aqui. Onde você ficou de castigo, mocinha! Por um ano! Sem chocolate! Mas eu juro que eu vou estudar agora, tá, mãe? E agora vamos lá mostrar o apartamento! Vamos lá! Colocar de dia aqui, ó! Ah, melhorou! Agora sim! Ficou melhor, hein, gente? Gente, mas essa cidade tá muito feia! Tá muito destruída! Olha isso, gente! Ah, pra que tanto estrago nessa cidade? Quem fez isso, Nhi? Não sei, gente! Eu também não sei! Estamos chegando, galerinha! Gente, eu vou por aqui, ó, que é bem mais fácil! Eu já cheguei! Ah, mentira! Agora eu vou colocar a minha casa... Gente, essa casa é linda! Essa casa é muito luxuosa, galerinha! Isso, luxuosa! Quem acha que é casa de milionários? Comentem aí, casa milionária, hein, galera! Gente, eu quero uma casa assim, olha isso! Ah, eu vou ficar aqui nessa fonte! Dá pra me dançar aqui em cima, Nhi! Ah, dá pra me deitar! Ah, que vida boa! Eba! Essa fonte parece aquela da entrada lá do Brooklyn Haven, né? Verdade, gente! Só não dá pra voar aqui, né? É, não... Pensou se desse pra voar aqui dentro dessa casa? Espera, será que dá? Será, gente? Não, não dá! Será que a gente pode voar, Nhi? Bom, eu acho que não dá, né? Ah, não dá? Ah! Eu vi aqui que não dá! Ah! Então, vamos mostrar os lugares secretos! Sim! Onde que é, Nicole? Que eu já me esqueci! A gente mostrou no outro vídeo, gente, só que tem gente que não viu, né? Então, vamos mostrar de novo! Vamos lá! Aqui e... Parã! Esse tá bem na cara, né, gente? Esse tá bem na cara, por quê, gente? Por quê? Olha só, se você vir aqui, olha na casa... Ah, já trocou! Se você vir aqui na casa, gente, já dá pra ver o cofre, né? É! E, tipo, tá bem na cara! Tá bem na cara, galerinha, mas é um lugar bem legal! E um lugar secreto! Isso! Nhi, vem cá! Oi! Vem cá, vamos tentar fazer alguns bugs? Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa! Senta! Você consegue ver alguma coisa por aqui? Hum, deixa eu pensar... Mãe, mãe, pera, pera! Ah, eu tô vendo fora da casa! Ah, você tá vendo fora da casa? Ah, eu tô vendo fora da casa, gente! Tá, vamos tentar passar por aqui, talvez a gente encontre algum lugar secreto! Ai, Nhi, abre a porta! Eu não consigo abrir! Não consegue? Eu ia deixar você presa aí pra sempre! Que maldosa! E aqui nos livros, não... Não, nenhum lugar secreto! Tá, aqui na parede! Não! Não, não tem! Não, nenhum lugar secreto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho